Chegamos! Boa noite pra você que acompanha o Gazeta Esportiva. Começa falando do líder de São Paulo, que amanhã tem uma missão complicada contra o Atlético Mineiro em BH. Confirmado na equipe titular, o atacante Trelles falou da expectativa pro jogo contra a equipe mineira. Veja com Alexandre Silvestre. Nenê volta de suspensão. Diego Souza expulso, tá fora. Aguirre fechou o treino de hoje. Amanhã o Tricolor encara o Galo em Minas. Time indefinido pra nós. Dúvidas cercam a escalação. Mas o Trelles tem certeza. Será o centroavante. Sempre quero ser titular, quero jogar. Mas sei também que a competência tá difícil e forte com o Diego. Ele tá jogando muito bem, tá fazendo gols, tá fazendo as coisas bem. Então o meu trabalho é continuar trabalhando dia a dia. Quando tiver a oportunidade de jogar e entrar no banco, ajudar o time da melhor maneira. E quando tiver a oportunidade de ser titular também. Fazer as coisas bem pra continuar ajudando o São Paulo, o time e todos continuarem no mesmo objetivo que é brigar pro título. Galo fora é osso duro. Depois é o Bahia no Morumba. E muita coisa ainda pela frente. É bom ficar de olho, inclusive naqueles que vêm se aproximando. A gente vive jogo a jogo. Jogo a jogo que vai dar a diferença pra gente ser campeão. Mas logicamente que a gente tem jogos com os concorrentes diretos aqui dentro de casa. Que vão marcar pra que o time tá marcado pra esse ano. Eu acho que se a gente quer ganhar o título desses jogos que temos dentro de casa. O Palmeiras, os concorrentes, Grêmio, que eles vão querer venha a ganhar a gente a cair e tirar pontos de nós. Esses são os pontos que a gente na frente pode fazer a diferença nos últimos jogos. No retrovisor mesmo, nesse momento, estão o Inter, três pontos atrás, e o Flamengo, a cinco. E os dois se pegam nesta quarta no Beira Rio. E quem diria que meses após escapar da queda pra Série B do Campeonato Brasileiro, o São Paulo estaria fazendo contas na parte de cima da tabela. A força do grupo tá fazendo que as coisas também aconteçam muito mais fácil. Porque qualquer pessoa que tá chegando no time, seja os novos jogadores que vêm de outro time, ou os meninos que estão vendo de Cotia, a gente tá abraçando eles. Então eu acho que isso tá sendo bem importante. E o time tá pra brigar grandes coisas e, como eu falei, pra brigar pro título vai depender só de nós. Grande noite pra você que acompanha o Gás Esportiva. Dois fatores são fundamentais pra que o São Paulo se mantenha na liderança do Campeonato Brasileiro. E já há algumas rodadas. A primeira delas tem um esquema de jogo definido. Algo que o São Paulo demorou muito pra conquistar, principalmente com a constante troca de treinador. O Aguirre torça o nariz ou não. É um esquema reativo, um esquema fechado pra partir no contra-ataque em velocidade. E assim o São Paulo tem permanecido no topo, tem conseguido vitórias, bons resultados. Como contra o Fluminense, apesar de ser um empate em casa, jogou com a menos a maior parte do jogo. E dessa maneira o São Paulo tá conseguindo resultados. O segundo ponto que vai além de um esquema de jogo definido é a questão da confiança. Isso pra mim é fundamental. Não adianta só treinar habilidade, treinar fundamento, aprimorar a técnica, aprimorar o esquema tático, se a cabeça não tiver boa. E o São Paulo chegou num nível de confiança que ele sabe que mesmo quando as coisas estão ruins, de repente um contra-ataque, uma jogada em velocidade pode resultar num gol. Então isso muda muito o aspecto do time. Algo que aconteceu muito com o Corinthians ano passado e que eu vejo muito nesse São Paulo, que daí dizer que vai ser campeão brasileiro eu acho que é uma outra história. Mas que é forte candidato ao título é um São Paulo que vai brigar até o final por essa taça de campeão brasileiro. Milha, boa noite. Boa noite, Celso. Só acrescentando o que você falou aí. Engraçado que o São Paulo quando perdeu o Diego Souza, o time não caiu de produção. Então, continuou jogando bem, equilibrou a partida e continuou jogando bem. Eu acho que, como você falou, a confiança é tanta que mesmo com o jogador a menos, o São Paulo não perdeu o ritmo, não perdeu a dinâmica de jogo, partindo para cima do Fluminense. Lógico, tirando a fragilidade técnica do Fluminense, mas o São Paulo, mesmo jogando em casa, conseguiu superar essa situação de dificuldade. Porque jogar com o jogador a menos realmente é muito ruim, é muito pesaroso para um time grande, um clássico, precisando ganhar os três pontos. Mas se você pegar os três últimos jogos do São Paulo, Celso, eu notei uma coisa interessante. O São Paulo não fez grandes apresentações. Não. Não jogou bem. Então, tecnicamente, o time caiu um pouco. Pode ver, de 12 pontos, o São Paulo só ganhou 5. O Palmeiras, diferente do Palmeiras. O Palmeiras, de 12, ganhou 4 jogos, 12 pontos. Então, eu acho que o São Paulo precisa, principalmente agora contra o Atlético Mineiro, melhorar a sua técnica, a sua dinâmica de jogo, porque o Atlético também é uma equipe que tem bons jogadores. Acho que de 9 ganhou 5, não foi? Empatou com o Paraná, 1 ponto. Ganhou o Ceará na passeia das almas, 1 a 0, 3 pontos. Empatou com o Fluminense. Então, perdeu 2 pontos contra o Ceará, ou melhor, perdeu 2 pontos contra o Paraná e 2 pontos contra o Fluminense. Tá. Bom, é o seguinte, você que quer participar do nosso programa, tem a nossa hashtag aqui. Muito pequenininha, Rodolfo, essa hashtag. Eu não sei como que está na sua casa, não. Essa aqui, para mim, está muito pequena. Hashtag Gazeta Esportiva. Você coloca nas suas redes sociais aí, no Instagram, no Twitter. E depois, no final do programa, a gente dá o seu nome aqui e o seu recado, a sua mensagem, o que você achou do programa de hoje, a sua bronca ou o seu elogio. Beleza? Então, coloca aí a hashtag nas redes sociais e siga a gente também nas nossas redes sociais. Beleza? O que está escrito aí? Melhores comentários pela hashtag Gazeta Esportiva. É isso aí. E com apenas 10 vitórias em 22 jogos, o Atlético Mineiro encara o duelo contra o Tricolor em clima de decisão para as pretensões da equipe no Brasileirão. No último final de semana, o Galo visitou o Corinthians e voltou com um pontinho na bagagem. Agora, dentro de casa, o time de Thiago Largi tem outro paulista pela frente, o São Paulo. A partida contra o líder do campeonato, amanhã, às 9h45, será um jogo-chave para definir as metas da equipe em 2018. A gente tem que voltar a vencer, trazer pautas positivas aqui para dentro, valorizar... Assim, valorizar o trabalho individual, né? Então, a gente começa a se sentir um pouco pressionado também pelo pessoal que está vindo, se aproximando ali. A gente quer pelo menos essa vaga aí na Libertadores. Então, a gente sabe que agora, esses jogos dentro de casa, começando, né? Foco total no São Paulo, tem que vencer para que a gente possa dar sequência nesse trabalho com tranquilidade, né? Sem ter toda essa pressão que pode vir aí com o tempo. Atualmente, na sexta posição, o Galo tem 35 pontos, 5 a menos que o G4 e 11 a menos que o São Paulo. 11 a menos, torna a briga pelo título muito mais complicada. O Atlético chegou a liderar o campeonato antes da Copa do Mundo, mas depois da Copa acabou caindo muito. Eu acho que tem a ver também, perdeu o Roger Guedes, que era atilheiro na ocasião, perdeu os jogadores. E aí o Atlético está, pelo menos, brigando... O Otero também, que era um grande jogador. Pois é, o Otero é outro, que chutava de tudo quanto é jeito. E era um titular, né, da equipe. Pois é. Eu acho, Celso, que o Atlético Mineiro briga por uma vaga na Libertadores. É isso aí. Acho que o título, para mim, vai ficar entre São Paulo, Grêmio e Palmeiras. E um pouco o Flamengo se sair da Libertadores. O Inter você não coloca nessa briga? Não, porque eu acho que o Flamengo, o Grêmio e o Palmeiras, tecnicamente, são melhores que o Inter. O Inter está indo na base da confiança. Do embalo. Isso, mais na confiança, na força física, do que na parte técnica de qualidade. Então, acho que as três equipes, junto com o São Paulo, são candidatas ao título. Bom, pois é, jogo duro do Tricolor Paulista fora de casa. O que motiva a nossa enquete desta terça-feira? A gente quer saber o seguinte, o São Paulo mantém a liderança do Campeonato Brasileiro nessa rodada? Sim ou não? Lembrando que só uma equipe pode ultrapassar o time do Morumbi, o Internacional, que joga em casa contra o Flamengo. E aí? Dessa opinião lá no site, gazetesportiva.com. Celso, yes. São Paulo se mantém na liderança. E aí, Miller? Eu acredito que o Flamengo vence o Inter, mesmo jogando fora de casa lá no Beira Rio, porque o Flamengo tem mais qualidade e o Tricolor se mantém na liderança. Muito bom. Pessoal, eu tenho agora um recado para você. Chega mais na câmera do Pascoal agora. Câmera 2. Pois é. Eu vou falar de novo. Estamos de volta e a gente vai agora para o leste europeu, mais especificamente para a Croácia, onde está a equipe de reportagem da TV Gazeta e do site gazetesportiva.com em busca dos motivos da seleção croata ter conseguido chegar pela primeira vez a uma final de Copa do Mundo. No episódio de hoje, nós vamos conhecer a cidade de Rijeca, cidade natal da presidente Colinda e local que o meia palmeirense Moisés deixou o nome dele marcado. Trisat é uma imponente fortaleza medieval erguida há oito séculos. Do alto dela é possível enxergar toda a cidade de Rijeca, dona de um dos portos comerciais mais importantes da Croácia e com uma população de 140 mil habitantes. O número pode parecer pequeno em comparação com os do Brasil, mas é a terceira maior cidade do país. Nela, nasceu a atual presidente da Croácia, Colinda Grabar Kitarovic, que ficou famosa durante a Copa do Mundo por sua paixão pela seleção. O gosto pelo futebol ela aprendeu aqui, no lindo estádio Cantrida. Encravado nas rochas à beira do mar Adriático, ele foi por muito tempo à sede do Rijeca, time do coração de Colinda. Em 2015, o clube se mudou com a chegada de investidores e construiu um novo estádio, o Rijeca, e só, eventualmente, utiliza o antigo, que continua sendo o preferido da torcida. No novo estádio, o restaurante serve de lugar para recordar as glórias do clube. Decoram o ambiente, troféus das principais conquistas e fotos dos craques do passado. Entre eles, está o homerense Moisés, campeão pelo clube da Copa da Croácia de 2014. O pequeno museu do restaurante aqui do Rijeca guarda também relíquias históricas da seleção croata, como a camisa 14 usada por Brozovic na final da Copa de 2018 contra a França. Ou essa camisa aqui do Oscar, no jogo de abertura da Copa Brasil e Croácia se enfrentaram em 2014. No mesmo jogo, o Corluca usou essa camisa número 5 aqui. Já essa flâmula da CBF foi de outro confronto entre Brasil e Croácia na Copa de 2006. Essa camisa aqui é muito especial, usada pelo artilheiro da Copa de 98, Davos Suker, no ano em que a Croácia ficou com a medalha de bronze no Mundial de Futebol. Quem quer em breve uma foto ou uma conquista no museu do restaurante é Eber, brasileiro que está em sua segunda temporada no Rijeca. Na primeira, foi vice-artilheira do Campeonato Croata e eleito o melhor jogador da competição em que o clube terminou em segundo lugar. Natural de Rondônia, o atacante foi formado nas categorias de base do Figueirense, passou depois por Havaí e Paissandu no Brasil, antes de se aventurar no futebol da Armênia e chegar à Croácia. Ele saiu da casa dos pais ainda menino, rodou o mundo e conseguiu mudar a vida da família. A gente era uma família bem humilde, mas graças a Deus nunca passamos fome, mas era... quando tinha o arroz e o feijão, às vezes não tinha a carne, mas a gente... Meu pai era segurança, noturno, minha mãe é merendeira na escola, essa casa era bem, como eu dizia, de madeira, de... A gente tinha uns buraquinhos assim, no frio era complicado, às vezes dá um friozinho lá em Rondônia. Só que, graças a Deus, Deus abriu as portas para mim no futebol e eu pude dar uma melhorada para a minha família. Sei que eles têm muito orgulho de mim, então por isso que eu não paro, por isso que eu estou sempre buscando mais e mais, e é por eles que eu estou aqui hoje. E por conta dos pais e dos quatro irmãos que deixou em Rondônia, Heber quer muito mais da carreira. Para ele, a Croácia pode ser um trampolim para voos muito maiores. Uma liga muito boa para uma porta de entrada aqui para a Europa, para os outros lugares, que é um país que vende muito, que tem bastante negociações. Toda janela sai cinco, seis, sete, oito jogadores para grandes ligas. Tenho contrato aqui até 2020 com o Rieca, mas não penso em ficar aqui para sempre, não quero, não tenho vontade. Quero mais, algo a mais, e espero que nessa próxima janela eu consiga algo melhor. Mas antes de deixar Rieca para trás, Heber quer deixar seu nome marcado na história do clube, como fez Moisés. E claro, conhecer também a mais famosa torcedora do time, a presidente Colinda. Eu não sabia disso, agora estou sabendo que ela é daqui de Rieca, então está convidada a vir aqui no estádio ver um jogo nosso. Sei que a agenda dela vai ser bem corrida, mas ela vai ser sempre bem-vinda aqui, se ela vir vai ter a minha camiseta, sem dúvida. Pois é, é um mercado europeu, uma leste europeu, uma coisa muito mais, digamos assim, de segunda linha, a Croácia. Essa é a grande realidade, a futebol croata, como comércio, como negócio, tanto que tem um atleta apenas da seleção da Croácia que permanece atuando no país. Goleiro, né? Reserva. Todos os outros foram para outros times, então quer dizer, tem muito a ver também com a situação econômica. Quando era a Iugoslávia, o Estrela Vermelha era um time muito forte. É um dos melhores da Europa. É, chegou a disputar a final de Liga dos Campeões da Europa, foi campeão inclusive, aliás está de volta agora também, né? Agora representando a Sérvia, então a Iugoslávia era um dos times mais fortes da Iugoslávia. Mas o lado croata da Iugoslávia sempre teve bons jogadores e sempre foi responsável até por essa coisa mais artística com a bola nos pés. Verdade, isso mesmo, concordo contigo. Muito legal. E eles continuam a saga, né? Tentando entrevistar a presidente Colinda, que fez tanto sucesso na Copa do Mundo. Será que os meninos vão conseguir? Claro que não. Vocês podem entrar em bastidores, mais reportagens, gazetesportiva.com, barra o outro lado da bola. Está tudo lá. E a FIFA realizou nesta terça, em Zurique, na Suíça, o sorteio que definiu o chaveamento do Mundial de Clubes, que será realizado entre os dias 12 e 22 de dezembro nos Emirados Árabes. E teve uma boa notícia para o time que se consagrar campeão da Copa Libertadores, que não terá pela frente o adversário mexicano, sempre considerado a terceira força da competição. Nesta edição, caberá ao Real Madrid, vencedor da Liga dos Campeões, medir forças na semifinal com o Chivas Guadalajara, desde que os mexicanos superem os campeões asiáticos, ainda não definidos na fase de quartas de final. Já o campeão da Libertadores possui três adversários possíveis. O campeão africano, Awaim, representante do Paicede, ou o Tim Wellington, campeão da Oceania. Melhor esse. Ou seja, duas babas. Tirando o Atlético Mineiro, que foi eliminado pelo Raja Casablanca, que chegou à final. Dois times africanos já chegaram à final. O Mazembe e o Raja Casablanca. Agora, convenhamos, os clubes mexicanos sempre apontados com a terceira força e nunca passaram disso. Nunca conseguiram nada os times mexicanos. Aqui, quando jogam pela Libertadores, ah, vencem toda hora. Mas em termos de Mundial de Clubes da FIFA, sempre uma decepção. Isso é uma política da FIFA, né? Para agradar todo mundo, né? Por isso que eles aumentaram o número de clubes, de times no Mundial da FIFA. Para mim, teria que ser o formato antigo. Os dois campeões, merecimento. Os dois campeões disputam a final do Mundial. Eu gosto mais desse formato. Você vê só. Até porque você joga... O Inter já foi eliminado, o Atlético já foi eliminado. Então, é o que acontece. Você disputa, você joga contra equipes... O Atlético Nacional já foi eliminado. Contra equipes inferiores demais, tecnicamente. Então, acho que não fica muito legal a disputa. A ideia, o interessante do Mundial de Clubes da FIFA, que esse presidente já está querendo fazer, o Blatt já pensou lá atrás, é um número maior... Sim, vai aumentar. É, de repente, quatro times europeus, quatro times sul-americanos... Aí vai virar um torneio, né? Isso, um Mundial de verdade, né? Exatamente. Bom, Seleção Brasileira, sexta-feira, realiza o primeiro amistoso pós-Copa do Mundo. Olha aí. Em ritmo de renovação, a Seleção Brasileira voltou a se reunir depois da Copa do Mundo, visando os dois primeiros amistosos desse novo ciclo. Na sexta-feira, a equipe Canarinho encara os Estados Unidos. E na terça-feira da semana que vem, o teste é diante de El Salvador. Durante o treino da seleção na Arena Red Bull, em Nova Iorque, já foi possível notar alguns rostos diferentes na equipe. O técnico Tite sabe o que fazer para antecipar etapas na fase de entrosamento do grupo. Você vê que a gente já procura fazer trabalhos específicos com bola, na posição, função de cada um, abrindo mão, por vezes, do aspecto físico, às vezes até da própria viagem, para acelerar esse processo todo. Entre os convocados por Tite, alguns jogadores estão debutando com a camisa verde-amarela. Oportunidade para atletas novos ou jovens, e normalmente esses novos estão associados à idade, sim. Pega de 27 anos para baixo, e aí tem uma possibilidade de tê-los para a Copa, de amadurecê-los para a Copa, utilizando nas posições e funções onde eles jogam nas suas equipes. Dos jogadores que atuam no Brasil, Paquetá e Everton são as novidades. E tudo novo, é especial demais, é um momento único na carreira de qualquer jogador, ou ápice na carreira de qualquer atleta, e a gente fica muito feliz. Já entre os que jogam na Europa, Andréas Pereira e Richarlison não escondem a alegria de jogar na seleção. Eu espero agarrar essa oportunidade aí, fazer o meu melhor aqui na seleção, para que eu possa não só vir aqui para vestir a camisa, e sim jogar todos os jogos e buscar a titularidade. Essa não é a primeira vez que o Brasil se reestrutura jogando nos Estados Unidos. Tanto em 2010 quanto em 2014, a seleção jogou na terra do Tio Sam, e venceu, sempre com pelo menos um gol de Neymar. O Miller, é um recomeço para a seleção brasileira, é um trabalho que tem que ser refeito, novas oportunidades. Agora, o que me chama a atenção é justamente a falta de conexão entre a seleção brasileira e a torcida brasileira. Era comum, e isso tem muito a ver também com o empobrecimento dos clubes no Brasil. Porque antes você tinha, por exemplo, um Miller que jogava no São Paulo. Então, o torcedor, um careca que jogava com você no São Paulo, tinha lá o Casa Grande, que era do Corinthians, o Renato Gaúcho, que estava no Grêmio. Quer dizer, você tinha a força do clube, sabe? Fazendo com que o torcedor também se conectasse com a seleção. Boa parte desses jogadores, muitos deles até nem jogaram no Brasil praticamente. Então, não existe essa identificação, que só ocorre mesmo quando chega o torneio importante, que é a Copa do Mundo. Tanto que muitos jogadores que participaram da última Copa do Mundo, muitos torcedores nem sabiam quem era. Olha, Celso, duas coisas eu vejo aí. Primeiro, a falta de critério do Tite. Como é que você convoca um goleiro do Flamengo que nunca jogou no time profissional do Flamengo? Para mim, isso não existe. Claro. Mas você pensa a seleção brasileira como o que há de melhor. O Arthur, o que ele fez para ser convocado, o Arthur? Ele jogou um jogo pelo Barcelona, daqueles amistosos, daqueles torneios de verão, e foi convocado. Quer dizer, por que ele não foi convocado durante a Copa quando você estava arrebentando no Grêmio? Então, ele não foi pelo que ele estava fazendo no Barcelona, até porque ele nem está jogando no Barcelona. Então, eu acho que essa falta de critério, para mim, é sem noção. Agora, por outro lado, a renovação sempre é válida. O Richarlison, eu acho que é um bom jogador, que pode vir a jogar mais, e ser até titular da seleção brasileira, porque é um jogador muito forte, ele é rápido, e ele sabe fazer gols. Então, eu acho que eles, essa renovação é válida, eu sou totalmente a favor. Sou contra, amistoso contra El Salvador e Estados Unidos, depois da Copa, não acredito. E é saca danada, né? Quem se empolga? E outra, a Copa América vai ser aqui, Michele. Quer dizer, então, tem que jogar mais no Brasil, não lá fora. Até para criar esse elo com todos os outros. E no Santos, a terça-feira teve como destaque a apresentação de um novo patrocinador. Veja com o André Andorff. O Santos anunciou um novo patrocinador no programa de sócio-torcedor. Uma empresa na área de combustíveis e programa de fidelidade. O lateral Dodô foi o garoto propaganda e acabou comentando a evolução da equipe na temporada, com seis jogos de invencibilidade. O jogo que a gente fez contra o Cruzeiro na Copa do Brasil foi um jogo que foi um divisor de águas para a gente, né? Foi uma vitória importante lá em Minas, apesar de a gente ter sido eliminado depois nos pênaltis. Foi um jogo onde o cenário era o pior possível, né? A gente tinha perdido o primeiro jogo em casa, tomamos um gol no começo do jogo, na primeira finalização deles. E com o Mineirão lotado, a gente conseguiu virar o jogo, levar para os pênaltis. Acho que foi uma reação muito importante naquele momento e que fez com que o grupo acreditasse, né? São três vitórias seguidas. 27 pontos conquistados e um jogo a menos em relação à maioria dos rivais. Desta vez, o Santos vai encarar um dos líderes do campeonato, o Grêmio. E, mais uma vez, vai sair da Vila Belmiro para jogar no Pacaembu. Pode ser um passo firme, né? A gente vem subindo, né? Degrau por degrau, mas acho que pode ser um jogo que, com a vitória, a gente se estabiliza ali entre esses times de cima e também na tabela, né? Nos coloca numa posição para poder sonhar ainda, né? Com essa vaga da Libertadores. A partida vai marcar o reencontro das duas equipes, depois da goleada gremista no primeiro turno, por 5 a 1. Eu, particularmente, fiquei muito chateado com aquele resultado em Porto Alegre, né? Eu dei a entrevista depois daquele jogo, muita gente ficou brava comigo quando eu falei que a gente não tinha jogado tão mal assim. Acho que, realmente, a gente... Foi um jogo que, alguns episódios, realmente, que nos puniram muito, muito cruelmente, né? Acho que é um jogo que tem um peso diferente, sim. Para mim, particularmente, porque... Tomar 5 gols num jogo, principalmente você que joga na defesa, fica... Você acaba ficando muito chateado, né? Então, espero que a gente possa não tomar gols e sair com os 3 pontos que vão ser muito importantes para a gente. Um assunto que anda agitando os bastidores do Santos é a possível saída do executivo de futebol Ricardo Gomes, que chegou ao clube há pouco mais de 2 meses. Ele acertou, nas últimas horas, a transferência para ser manager do Bordeaux, da França, mas uma multa recisória pode dificultar a saída do dirigente que tem contrato com a equipe Santista até 2019. Os valores da possível rescisão não foram divulgados, mas ele estuda a possibilidade do clube francês arcar com os custos previstos no contrato. Ele foi técnico do Bordeaux entre os anos de 2005 e 2007. E aí, como é que fica essa situação? Contrato é contrato, né? Tem que... Tem que cumprir, né? Tem que cumprir ou não, ou pagar multa, ou coisa do gênero. Agora, profissionalmente, acho que é a melhor coisa que ele faz. O clima estava muito ruim, ainda mais depois do que aconteceu aí do Santos perder os pontos, as críticas do Cuca, o departamento de futebol. Queira ou não, ele também tem uma certa responsabilidade, porque ele estava cuidando do futebol. Ele pode não assinar coisas burocráticas. Enfim, o clima não é dos melhores. Então, se o clima não está bom, melhor respirar outros áreas. Olha, se eu fosse presidente do Santos, se eu deixava o Ricardo Gomes seguir a sua vida. É isso aí. Até porque, eu joguei com ele na seleção brasileira, uma grande pessoa, só que ele não tem perfil nenhum para ser o manager do Santos. Ele não jogou pelo Santos. Tem tantos ex-jogadores ali qualificados e bons em Santos que podem ser o manager para ajudar o Chulapa, ajudar a comissão técnica com o Cuca. Então, eu acho que se eu fosse o presidente do Santos, deixava o Ricardo Gomes seguir a sua carreira aí no Bordeaux. Bom, e a gente está indo... Ah, não, vem aqui a câmera... Isso, a câmera do Silvinho que está aí. A gente vai para o break comercial, mas atenção. O Gazeta Esportiva volta falando do Ceará que amanhã, às 8 horas, recebe o Corinthians na Arena Castelão, em Fortaleza. O atacante Felipe Azevedo falou da expectativa, tudo bem, para o confronto contra o Timão. Tá certo. Depois da importante vitória contra o Flamengo fora de casa, o Ceará agora enfrenta o Corinthians, amanhã, às 8 da noite. Primeiro turno a gente jogou lá, foi um jogo muito difícil, a gente conseguiu um empate, então o Corinthians vai vir aqui tentando a vitória de qualquer forma, a gente sabe disso. Em 19º na tabela, o time do técnico Lisca precisa da vitória para tentar sair do Z4. A partida será no Castelão, mas lá, o Vozão ainda não venceu neste campeonato. Acho que a equipe não vai ter muita dificuldade em relação à adaptação, só o entorno mesmo que é diferente, é maior, mas isso é bom também, que eu tenho certeza que a torcida vai nos apoiar lá, até no PV aí, nos momentos difíceis, eles sempre estavam lá, enchendo o PV, tenho certeza que no Castelão não vai ser diferente, a gente vai ter um bom público na quarta-feira. Bom, e para essa partida o Corinthians não terá de exposição alguns jogadores importantes, Cássio com dores no quadril, Cleisson suspenso e Fagner com lesão muscular na coxa esquerda ficam fora do duelo contra o Ceará. Por outro lado, o técnico Osmar Loss terá os reforços de Henrique e Jadson poupados contra o Galo e de Douglas que volta de suspensão. Enquanto atua no Brasileiro, o Timão também pensa no primeiro confronto contra o Flamengo semana que vem pela Copa do Brasil. O atacante Sérgio Dias está na fase final do seu processo de recondicionamento físico pode fazer a estreia pelo Timão justamente contra a equipe carioca dia 12 lá no Rio de Janeiro. O jogador foi contratado no final de julho e tenta recomeçar a carreira no Clube Paulista. Visto como uma promessa do futebol paraguai, ele foi vendido para o Real Madrid em 2018, 16, 2016, mas não conseguiu se firmar no gigante espanhol. Estava emprestado ao Lugo da segunda divisão espanhola, rompeu o ligamento cruzado do joelho direito em novembro do ano passado. Mais informações sobre o atacante você pode conferir lá no site gazetesportiva.com. Bom, Corinthians vamos lá em duas partes. Primeiramente, o jogo contra o Ceará. Dificílimo jogo para o Corinthians. Não adianta se iludir. O Ceará, depois da Copa do Mundo, é um dos times com... Tem campanha melhor que o Flamengo do Ceará, depois da Copa do Mundo. Tem campanha melhor que o Flamengo. Então, não vai ser fácil para o Corinthians, não. Segundo ponto, a gente está vendo aí a questão do Dias. O Corinthians contratou também o Arauz. Está investindo em jovens valores. Então, talvez a torcida não entenda muito isso, mas seria bom entender que o Corinthians está pensando num time para o futuro. Para essa temporada, esquece, campeonato brasileiro Corinthians vai brigar no máximo por Libertadores e olhe lá, né? O Libertadores já foi e a Copa do Brasil, se você me perguntar, dos três, dos quatro times que são semifinalistas, o Corinthians tem time para vencer? É o pior dos quatro. Sim, tecnicamente falando, é o pior. Tecnicamente, é o pior dos quatro, mas é um torneio mata-mata. A gente já viu no passado tantos clubes menores conquistando. É diferente. Paulista, Jundiaí, Santo André, Juventude, Criciúma. O Corinthians é o Corinthians, tem uma camisa. De repente, consegue se dar bem diante do Flamengo, vai para a final com moral. E um detalhe, que o Ceará venceu o Flamengo no Maracanã. Exatamente. É um time chato, um time que gosta de jogar contra as grandes equipes. É isso aí. O treinador, ele chacoalha bem o seu grupo, sabe armar bem a sua equipe e, como eu disse, é uma equipe jovem. Lisca doido, né? Exatamente. E impõe uma correria muito forte durante a partida. O São Paulo ganha no sufoco do Ceará aqui no Morumbi. Sim. O Flamengo perde para o Ceará e o Corinthians agora lá no Castelão, difícil. Claro. Agora, eu estou falando tudo isso, Mílio, porque o torcedor ele é passional, ele quer ver o time vencer. Mas talvez fosse mais sábio, né? Pode até vencer a Copa do Brasil, mas independentemente da possibilidade de vencer a Copa do Brasil, pensar no futuro mesmo, pensar que os jogadores estão aí, o Sérgio Dias, o próprio Pedrinho, o Arauz. Esse Arauz eu não gosto dele não. Eu gosto do Matheus Vital, eu gosto desse jogador que vai estrear, ele é bom jogador. Se ele voltar bem clinicamente, fisicamente é gradativamente, né? Claro. E aí o ritmo de jogo na sequência de jogos. Ele é bom jogador, mas ele pode, ele é... Pode. E eu acho que o Corinthians, de repente, trazendo um reforço ou outro mais peso, né? Aquele jogador que chega para vestir a camisa e combatear... É que perdeu muito o jogador de qualidade, Celso. E a peça de reposição, as peças não foram boas de qualidade. E isso traz dificuldade durante o campeonato brasileiro, que é muito difícil. E são todos garotos, Você vê, Matheus Vital, tem qualidade? Tem, mas precisa se firmar, precisa dar referência, né? É isso. Mais experiente e tal. O próprio Jadson, né? Quando joga bem. Podemos esperar um Corinthians mais forte no Paulistão do ano que vem. Porque nesse campeonato brasileiro, como você disse, se pegar libertadores, é típico lá. por outro lado, eu fico pensando o que vai ser esse confronto de dois jovens treinadores de Copa do Brasil. Um vai para a final. Exatamente. E um pode perder o emprego. Ah, mas... Entendeu? Não tem jeito. É, Lozzi e Barbieri. São duas promessas do comando técnico. As duas maiores torcidas do Brasil. É. Quem for para a final, se enche de moral. Agora, quem foi eliminado, a casa vai cair. Pois é, porque é o que restou para o Flamengo. Com certeza. E é o que restou para o Corinthians. Exatamente. um desses jovens treinadores deve dançar nesse confronto aí. Sem dúvida. Bom, vamos ver como que foi a terça-feira no Palmeiras? Osmar Garrafa. É isso, Michele. Foi mesmo longa a volta do Palmeiras de Chapecó. O time jogou com a Chapecoense no domingo e só conseguiu chegar aqui em São Paulo na madrugada dessa terça-feira. Por volta das duas e meia da manhã. O jogador Edu Dracena, antes da atividade dessa terça-feira, ele nos falou como os jogadores do Verdão se utilizaram da criatividade para driblar o mau tempo. que permanece também aqui em São Paulo. E é ruim porque a estrada não pegava às vezes a internet para assistir uns seriados aí. Então foi isso aí o tempo que a gente passou no ônibus aí. E claro, Michele, como o Palmeiras luta pela tríplice coroa, Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, não vai ser aí uma viagem tão longa e desgastante assim que vai tirar o ânimo dos jogadores do Palmeiras, que já iniciaram os preparativos para a partida de amanhã contra o Atlético Paranaense em casa. E nesse compromisso, Edu Dracena vai completar 100 jogos com a camisa do Verdão. Eu, graças a Deus, na maioria das equipes onde eu passei sempre atingi essa marca ou até mesmo mais ainda. Então, você jogar 100 jogos com a camisa do Palmeiras não é para qualquer um. Então, como eu sempre falo para todos os jogadores, você entrar para a história do clube dessa forma, jogando mais de 100 jogos, conquistando títulos e isso que é o mais importante que sempre eu priorizo isso. O treinamento de hoje foi fechado para a imprensa. Michele, claro, não dá para apostar num provável Palmeiras, mas deve ser um Palmeiras muito forte. Apenas o Diogo Barbosa que está suspenso fica de fora e o Filipão só deve confirmar a equipe momentos antes da partida. da Academia de Futebol do Palmeiras, Osmar Garrafa para o Gazeta Esportiva. Bom, o setor defensivo sempre foi, de certa forma, o calcanhar de Aquiles do Roger Machado. Se questionava muito até o jogador de São Paulo, o Edu Dracena, o próprio menino. O Luan, que foi contratado. É, o Luan, que não jogou. O Antônio Carlos, que veio do Corinthians. Muito se questionava a fragilidade da defesa. De repente, muda o treinador. Coincidência ou não, o time passa um tempão sem tomar gols. Tomou um gol do Cerro e um gol da Chapecoense. E sem falar que vai pegar o Atlético Paranaense, Celso, que é um time que vem tendo uma sequência de vitórias. Está subindo. Não perde mais de dez jogos. Só que pega um Palmeiras que tem muita qualidade. O Palmeiras está quatro vitórias seguidas no Brasileirão. É, em potencial, o grande favorito. Acredito que o Palmeiras não terá muitas dificuldades para vencer o Atlético Paranaense. Até porque tem muita qualidade o Palmeiras. Então, o Palmeiras, se jogar como o Palmeiras, vence o Atlético Paranaense em casa. É que o Atlético subiu muito, cresceu muito. E veja só, o Atlético... Mas jogando em casa. Jogando em casa. Fora. Mas mesmo assim, a sequência de... A invencibilidade do Atlético... Me corrija aqui, se eu estiver errado, eu acho que é de onze jogos. Para um time que estava ali lutando para não cair, depois a Copa do Mundo, infelizmente também, depois da demissão. Porque eu acho que Fernando Niri, se estivesse mantido no cargo, talvez o Atlético também conseguisse... Deu uma arrancada legal, mas vai pegar um time que é candidato a título brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Eu defendi bastante ele, mas aí... Nossa, eu defendi... Mas então, mas o time perdeu muita confiança. No começo do trabalho do Fernando Diniz, o Atlético estava voando. Não adianta, na lei do futebol, se não vencer. É, mas o time estava voando no começo do trabalho dele. Mas depois... Depois parou de voar. E aí, meu filho, já é. Perdeu asa. Perdeu asa. Perdeu asa e sobrou para o técnico. Aí cortaram a asa do técnico. Ué, claro, porque às vezes quando tira o técnico também resolve. E melhorou, né? E melhorou. Então, mas aí não acho que não dá para cravar. O Diego Aguirre não resolveu. Por exemplo, quem vai garantir... Quem garante que se o Roger Machado tivesse permanecido no Palmeiras, o Palmeiras também não estaria bem agora? E o Fernando Diniz, se não estivesse no comando do Atlético, também não ia reagir. Não, não estava reagindo, né? E agora não. Agora o Atlético Paranel realmente deu uma ascensão, mas vai pegar um Palmeiras que é favorito. É isso aí. É isso aí. Vai falar mais um pouco? Tem mais um tempo. Posso falar o tempo que quiser. Podemos colocar as hashtags já? A gente conversa aqui. Vamos dar uma olhadinha o que o pessoal mandou pela nossa hashtag Gazeta Esportiva. Vamos ler os tweets. Chega pertinho, senão você não consegue ler. Tem que chegar perto pra caramba aqui. O Alexandro, hashtag Gazeta Esportiva, tô com um grande Miller. Únicos que ameaçam o tricolor, Palmeiras e Grêmio. Valeu, Alexandro. Beijão. Bruno Palopoli, São Paulo campeão, Miller monstro, joga muito. É uma alegria ver o Miller aí no Gazeta e no Mesa Redonda também. Acho. Obrigado. O Jefferson Sepp, Gazeta Esportiva, adoro esse programa, dou muita risada com o Mesa Quadrada, KKK. Valeu, Jefferson. Márcio Fiorotto, Gazeta Esportiva, Juan Carlos Osório na Seleção do Paraguai vai dar trabalho nas eliminatórias. Vocês acham mesmo isso? E tem mais, Juca Santos, o Miller jogou contra um croata bom de bola chamado Boban. Pergunta pra ele, é verdade, Miller? Boban, jogou no Milan, né? É. Grande jogador. E daí era Bobão, não, né? Não. De Bobão não tinha nada. De Bobão não tinha nada. Tem mais? Não, acabou, né? Aliás, acho que você jogou contra ele naquela final do... Ele estava. Estava lá, né? Ele estava lá. Acho que fez gol, inclusive, se não me falem de memória. Não, não fez gol, mas o Miller era um super time, Que foi na oportunidade, né? Sim. E o Bobão estava presente, sim. Ô, Miller, e ontem teve a... Ah, vou falar do Osório, rapidinho? Fala do Osório, no Paraguai. Pô, o trabalho que ele fez, eu já gostava do trabalho dele no São Paulo, da ousadia, a coragem dele, o trabalho que ele fez no México, Paraguai, volta pra Copa, escreve aí. Vai pegar um time, um bilhetinho e tudo. Vai pegar uma seleção desfigurada, tecnicamente caiu bastante, vai ter mais trabalho do que na seleção mexicana que já tinha um time formado. Sim. Diferente. E Modric, Cristiano Ronaldo ou Salah? Cristiano Ronaldo. Mas isso aí, tô com o Miller. Mas no momento, pra mim, Modric. Eu tô com o Modric porque nossa equipe tá lá na Croácia, né? Vamos ver o resultado final da nossa enquete? O São Paulo mantém a liderança do Campeonato Brasileiro nessa rodada e a maioria do pessoal escolheu que sim, 60% dos votos. Bom... Eu acho difícil, o São Paulo consegue pelo menos um empate lá contra o Atlético Mineiro. Se conseguir um empate contra o Atlético Mineiro... É, o Atlético precisa vencer pra brigar pra uma vaga na Libertadores. Então, será um grande jogo por conta disso. O São Paulo quer manter a liderança e o Atlético precisa vencer até porque empatou no jogo passado com o Corinthians. E o Inter e Flamengo vai ser um jogaço. Deixa eu dar só um recado aqui que eu também esqueci. Aberta as inscrições pra corrida de São Silvestre. Já tá lá no site gazetesportiva.com. Se você não se inscrever logo, você perde a vaga e depois fica cheio de mimimi. Então, tá lá, gazetesportiva.com. Se inscreva, porque já tá quase um terço já das vagas tomadas e o negócio é só em dezembro. Então, corra lá pra corrida de São Silvestre. Você vai correr esse ano, Celso? Não. Toda vez é assim. Toda vez é essa história. Ele corre da corrida. Ele pode da corrida. Não, não tem nada. Bom, a gente encerra aqui o programa de hoje. Miller, domingo a gente tá junto do Mesa Redonda. Você sumiu do Mesa? Sumiu, mas agora os próximos três estão aí com vocês. Lembrando os quatro anos sem Gustavo Cerati, ex-vocalista da banda Argentina. Esse você conhece. só a Stéle. Não? Mas a você conhece. Tchau. Tchau. Tudo de bom pra você. Obrigado.